Amores, meus queridos, minhas queridas, hoje eu vim passar uma receita rapidinho pra vocês. Só que essa receita, ela tá clareamento instantâneo dos dentes, só que você pode utilizar só uma vez no mês, ou de dois em dois meses, né? Mês sim, espera mais dois meses, depois você retorna, só pra dar aquela clareada, tá? E por que, Tânia? Porque eu vou usar bicarbonato e limão. E para amenizar essa misturinha, eu vou colocar uma colherinha de óleo de coco, tá? Porque o óleo de coco, ele ajuda no clareamento e vai ajudar também a não desgastar o esmalte dos seus dentes. Sabia que o esmalte dos dentes da gente é como um osso? Ele não acaba assim também não, tá? Mas, depois, se você quiser dar continuidade ao seu clareamento, manter sempre os seus dentes mais claros, você vai usar o óleo de coco puríssimo. Você vai pegar a escova de dente, vai molhar no óleo de coco e vai escovar os dentes todos os dias, tá bom? Então, o que que nós vamos... o que que eu vou usar aqui? Uma colherinha de bicarbonato, vou colocar nessa tampinha aqui, uma colherinha de bicarbonato, uma colherinha dessa aqui de suco do limão e uma colherinha dessa aqui de óleo de coco, tá? O óleo de coco tá aqui, já misturei tudo aqui, já coloquei, agora eu vou escovar. Olha, olha meus dentes antes. Não tô achando legal, tá um pouco amarelado. Então, vamos. Hum, diferença sim, ó. Hum, diferença sim, ó. Pessoal, maravilhoso, tá? Então, recomendo, compartilhe, tá bom? E faça isso apenas uma vez no mês e depois você escova somente com o óleo de coco, tá bom? Tchau, tchau pra vocês e fica com Deus!